Bom dia! Tô fazendo minha batata doce pra comer agora cedo e pra ter pro meu almoço. No almoço eu fiz uma saladinha de atum e batata doce porque tá muito calor e eu vou levar uma fruta pra comer também pra voltar pra rua. E é isso. Mais um dia, a recete hoje novamente, vou observar como eu vou ficar após o almoço, apesar desse calor, calor, calor que tá fazendo. E é isso, galera. Até já, já. Ai, não tive vontade. Ah, eu tava muito cansada, né? Não tive vontade nenhuma de descer e ficar rondando a dispensa. E aí, galera? Bom dia corrido novamente. Meu almoço foi aquilo que eu falei pra vocês. Agora eu tô fazendo uma mini refeição. Tenho que estudar muito hoje. Cachorro latindo, depois que não se fala. Oi, gente. Quase meia-noite. Passei só pra dar um resumo aqui pra vocês. Dia muito corrido hoje. E, então, senti sono ainda depois do almoço. Mas o que eu esqueci de compartilhar com vocês também é que eu estou no meu período pré-menstrual. Então, tô aumentando um pouco a quantidade de carbo mais denso essa semana, porque o meu corpo está exigindo um pouquinho mais de mim. E pode ser até por isso que eu tava com aquele desejo de comer alguma coisa de noite. E eu já não tô sentindo necessidade, nem ontem, nem hoje, de doce. Tá bem mais tranquilo. Mas é isso. Foi mais o sono. E, às vezes, me dá umas vontades de tomar café. Tipo, agora, era 11 horas da noite, eu falei, nossa, vontade de tomar um café preto. E a cafeína, na realidade, não tira o meu sono. Mas eu achei isso bem interessante. Queria compartilhar com vocês. E é isso. Final de mais um dia. Bora lá. Eu acho que a minha transição, eu tenho que observar ainda como que eu vou estar amanhã. Como que eu vou estar amanhã e quinta, para eu falar sobre uma transição para a minha liberdade alimentar. Tá bom? Então aguenta aí. Boa noite.